Claro, hoje o cara, tipo o Vinícius Júnior, dois jogos, já valia 45 milhões de ouro e já tava no Real Madrid pra esses puta jogador. E esse menino, o Hendrik, eu vou gravar, vai chegar. Hendrik, é o maior jogador revelado na história do Palmeiras. Porra, mas e o Junqueira, primeira estátua, Valdemar Fiúme, o Berdan Catani, todos vieram com 19, 20 anos pro Palmeiras, vieram pro segundo quadro, não tinha nem base. Porra, o Marcão, Marcão veio da Lençoense e ficou três meses na base do Corinthians. Gabriel Júnior, do cacete, o Hendrik, eu poucas vezes vi na vida um cara com 15 anos ter o corpo que tem a velocidade, que tem o talento, que tem a frieza. Se estiver lá pouco com o Ronaldo, ele tem 170 jogos desde o Sub-Nose, 167 gols. Eu tentaria fazer um gato invertido pro Mundial, ou seja, botá-lo dois anos mais velho pra ele poder já ser inscrito. Como fizeram lá com o Puskas nos anos 40 na Hungria. O Puskas era tão genial que botaram ele ficar dois anos mais velho pra ele poder jogar os campeonatos na Hungria. Então assim, eu fico muito embasbacado com o Hendrik e embasbacado com umas babaquices que a gente fala, pô, o Brasil não é mais o país do futebol. Pode não ganhar muito, mas cara, o Hendrik nasce como uma mona ainda, cara. É legal que o mundo tá melhor porque assim, 18, Bélgica e França, puta jogo semifinal. A Bélgica tinha acho que 14 jogadores de ascendência não belga, ou seja, que não nasceram, o pai não nasceu na Bélgica, o avô não, ou eles também não. A França tinha 16. Então assim, a Bélgica tem a riqueza étnica que o Brasil sempre teve. Ela tem agora. A França, Inglaterra cada vez mais, até Itália, Alemanha que eram mais fechados. Então você tem uma riqueza étnica que também explica o porquê disso aí. Pega o último título mundial do Brasil Penta. Você tinha um cara, tipo um Galalau, tipo qualquer um dos três, Marcos, Dido, Rogério, Sene. Você pega um cara tipo Cafu, você pega outro biotipo tipo Roberto Carlos, você pega o Ronaldinho Gaúcho. Cara, é muita riqueza étnica. E você pega a França hoje, essa baita seleção de Portugal que de repente nem vai pra Copa. Você pega a Itália que ganhou a Copa, você tem dois brasileiros como o Joachim e o Emerson Palmieri. Então você tem uma riqueza étnica que antes só o Brasil tinha, ou o Brasil tinha mais. Porque a Argentina que tem uma escola tão linda, mas tem poucos negros no país. Se a Argentina tivesse o mesmo número de negros que tem o Brasil, talvez eu tivesse ganhado o mesmo número de Copas do Mundo. Porque eles têm dois dos maiores que eu já vi. O Messi, que pra mim é o maior de todos, e o Maradona. Mike Pelé? Não, o Pelé é de outro planeta. Ah tá.